Vamos embora, chuva no Rio de Janeiro tá chegando, pode ser que você esteja até ouvindo o barulhinho da chuva, ó. Ou pode ser que não esteja ouvindo, mas eu sou o Gabriel Amaral e a gente tem novidades, tem notícias aqui nesse vídeo do Raiz Tricolor. Deixa o like aqui embaixo, se inscreva aqui no canal, a gente já abre falando sobre uma notícia triste, né, complicada. Notícia publicada no GE.globo, do Davi Barros, do Gustavo Garcia e do Marcelo Neves, de que Fred, do Fluminense, sofreu um assalto, a mão armada e teve o seu carro e o seu celular roubados no Rio de Janeiro. Ontem à noite, depois da vitória, na verdade já nessa quinta, né, mas enfim, depois da vitória contra o São Paulo, enfim, depois da festa que foi toda ali, que aconteceu ali no Maracanã e tal, dos jogadores ali também que tiveram ali depois, Fred, que tá bem, graças a Deus, tava voltando ali pra casa, teve uma arma apontada pra sua cabeça e teve seu carro e seus celulares roubados. Esse ato aconteceu ali em Ipanema, na zona sul do Rio de Janeiro. A galera ficou, eu saí lá do Maracanã mais ou menos, era uma hora, um pouquinho ali da manhã, e ainda tava lá os jogadores, boa parte dos jogadores, tava tendo uma festa lá em comemoração, porque é meio que final de temporada, né, aquela festa de final de temporada, porque o Fluminense só joga mais uma vez no Maracanã, lá contra o Grêmio, pode ser que alguns jogadores sejam poupados, enfim. Então teve uma confraternização ali entre jogadores, dirigentes, comissão técnica, back office ali e tal. Enfim, então não tivemos ali nenhum problema mais sério, além do dano material, mas que provavelmente tem seguro e etc. Tá tudo bem com o Fred, graças a Deus. Vamos pra vinheta do Giro de Notícias e a gente volta falando sobre contratação e sobre Samuel Xavier. Eu sou o Gabriel Amaral, sou jornalista, sou tricolor. Vou aproveitar, deu sede aqui. Garrafinha da GolCase, tá? Ó, eu pedi a eles uma nova, que essa aqui é até mais fininha, é de 650ml. Pedi assim porque pra eu poder levar em jogo fora de casa, né? Porque às vezes em jogo fora de casa eu acabo não levando porque a minha tem coisa do Fluminense e tal, não poderia passar no meio da torcida adversária. Ó, aproveita, Black Friday tá lá, meu cupom tá funcionando na Black Friday. Tem promoções bem legais lá, tanto de garrafinha quanto de capinha também. Capinha é o seguinte, simples, tá? Tá pela metade do preço. Metade do preço? É, porque você comprou uma e leva duas, pô. Tá funcionando assim. A promoção normalmente era comprar duas e levar quatro, agora você não precisa nem comprar duas, não. Comprou uma capinha e já leva duas. É como se tivesse pela metade do preço, qualquer capinha que você comprar lá e usa o cupom RAIZTRICOLOR. Te dá mais 10% de desconto. Vai lá na GolCase, vou deixar o link aqui embaixo na descrição. Bem, a gente continua falando agora sobre negociações. Isso porque, segundo a matéria da Raiza Simplice do Thiago Fernandes, lá no portal Goal, o Zenit abriu conversas mesmo, aqui em sigilo, com o Palmeiras sobre a contratação de Arthur. Hã? É, exatamente, Arthur. Gabriel, o que tem a ver com Arthur? Cara, tem a ver que... Você vai entender aqui, tá? Uma das tentativas é o Arthur do Palmeiras. Os valores ali, enfim, não é muito falado, enfim. Eles querem mais de 8 milhões de euros, né? O Palmeiras quer mais de 8 milhões de euros, que foi o que pagou no Arthur do Red Bull Bragantino. Ele tem um contrato ali até 2027, enfim, enfim, enfim. Só que no finalzinho da matéria, vou até botar aí na tela pra vocês darem uma olhada. No finalzinho da matéria vai citar também John Arias. Isso porque, aqui ó, John Arias também está na mira. O atacante do Fluminense, John Arias, também está na mira do Zenit. O atacante colombiano de 26 anos chegou a receber uma consulta do clube, mas as tratativas não avançaram no primeiro contato, como soube a Goal. Os russos agora avaliam a possibilidade de formalizar uma proposta pela aquisição do atleta em contrato com o tricolor carioca até 31 de agosto de 2026. O estrangeiro ainda não se posicionou sobre uma eventual transferência. Ele se posicionou, entre aspas, no ano passado, quando ele quis sair, né? Mas isso é informação que eu publiquei, não é uma informação de uma manifestação pública do John Arias, né? Aqui, enfim, ainda tem mais algumas notícias, algumas notícias não, algumas informações básicas do John Arias. Em relação a isso, o site Nosso Palestra, né, que é um perfil que aborda situações relacionadas ao Palmeiras, como, obviamente, o nome já diz, disse que representantes do Zenit vêm ao Brasil na segunda-feira, mas não é só para falar sobre o Arthur. Vão tratar também de outros negócios. Ou seja, dá para a gente falar que, provavelmente, o Zenit vem mais forte ali para cima do John Arias. A gente já tinha ouvido alguma coisa de Zenit, John Arias e tal, há pouco tempo atrás, tá? Não era muito, muito estranho isso, não. A gente tinha ouvido falar ali atrás alguma coisa do GE.globo, se eu não me engano, quando eles publicaram lá uma matéria lá atrás. Então, assim, é público essa questão do Zenit querer o John Arias, enfim, tem interesse. Vamos ver como é que vai se seguir daqui para a frente. Na época lá, na matéria que eu falei do GE.globo, era do Marcelo Neves, dizia que o Fluminense tinha recusado uma oferta do Zenit da Rússia de 12 milhões de euros por Arias, mas seguia tendo conversas. Ou seja, ou seja, 12 milhões de euros é o valor aí que se coloca e se apresenta pelo John Arias de início, mais caro do que o Arthur, né? Obviamente tem jogado mais bola. Bem, a gente agora vai falar de outro jogador do Fluminense, esse que foi a pauta de um papo no Tanahari agora há pouco, nessa quinta-feira. Os jornalistas estavam discutindo ali sobre o impacto de uma lesão do Samuel Xavier, enfim, qual seria o tamanho do problema e tal. E aí está o Martim Fernandes no programa também, repórter super experiente, ligado também à cobertura de futebol sul-americano, e o Pedro Moreno, além da Camila Carelli. E olha a opinião, a gente não está falando de nenhum tricolor não, tá? Olha a opinião deles, vou botar aí na tela. Tem uma questão que agora passa a ser uma preocupação para o Fluminense, né? Que é a saída do Samuel Xavier. Porque ontem ele deixa o campo com dores no joelho, e aí ele sente a preocupação também, nesse lance que a gente está vendo aí do Samuel Xavier, ele sente muita dor. E aí quando ele deixa o gramado, pelas dores e pela forma como aconteceu a pancada, chorando. E normalmente isso é um indício de que o jogador está muito preocupado. Eu fiquei mais preocupado com o choro do que com a pancada, assim, olhando, né? Porque é quando o jogador traz a sensação, traz à tona a preocupação dele, né? As informações, pelo menos que eu vi, é que os primeiros exames não eram tão preocupantes. Não eram tão preocupantes que talvez a dor fosse a pancada e, de repente, o susto do próprio jogador. Porque é isso, a gente está falando de um jogador já na casa dos seus 30 anos e que está vivendo o melhor momento da carreira e uma temporada fantástica e que está às vésperas de disputar o Mundial de Clubes, entendeu? E, de repente, pode ter sido muito mais a questão do susto ali. Obviamente, a gente vai ter que aguardar para saber. Um pause aqui só. O cabelo do Guga está brancaço agora mesmo, né? Bizarro. Mas, assim, se caso aconteça o pior e o Fluminense, de repente, perde o Samuel Xavier aí para o Mundial, é algo muito sentido. Primeiro porque não tem substituto à altura. Tem o substituto ali imediato. É o Guga. Isso eu vou discordar do que eles falam, tá? Mas ok. Se a gente for comparar as duas temporadas, é uma discrepância muito grande, porque o que o Samuel Xavier vem fazendo é fundamental. Inclusive, para o próprio funcionamento do time, a gente está falando do Fluminense, com a questão da exposição sem a posse de bola. Cara, o Samuel Xavier é um jogador, assim, que ele até deixa com que essa exposição que o Fluminense, que a gente fala do Fluminense, fique menor. Porque o que ele cobre de espaço, a vitalidade que ele tem, tanto para atacar, Isso eu concordo. Só para deixar claro, isso eu concordo. Eu não concordo é da disparidade ser tão absurda. Acho que, de fato, o Guga é pior do que o Samuel Xavier. Está pior, mas acho que não é uma disparidade absurda, não. É difícil você conseguir encontrar outro jogador, às vezes até de outra posição, mas que consiga fazer. É muito difícil porque ele vem se destacando demais. Principalmente como você falou da questão do Marcelo, né? Quando o Marcelo está jogando na esquina, no balanço do time, o Samuel precisa recompor uma faixa de campo muito grande. E tem feito isso muito. Inclusive, de todos os jogadores, a gente fala muito dos jogadores que, de certa forma, o Diniz recuperou nesse trabalho do Fluminense e em outros trabalhos, né? Mas nesse do Fluminense a gente cita alguns jogadores, o Ganso, como passou a ser um protagonista. Enfim, o Samuel Xavier é um desses jogadores. Ele foi o melhor lateral direito do Campeonato Brasileiro do ano passado. E é um dos dois ou três melhores desse ano ali, com o Mike, talvez. Agora é interessante. Um jogador que trocava de clube, né? Que já tinha... Sim, um peregrino do futebol brasileiro. Ano após ano trocava de clube e não tinha a sequência que estava tendo agora, que tem tido e a importância que tem para esse time do Campeonato da Libertadores, né? Não, sem dúvidas. Assim, se a gente for pegar a temporada, se a gente virar só o campeonato, mas se a gente for pegar a temporada, até porque... Se a gente for pegar, tem jogos do Fluminense no Campeonato Brasileiro, que ele acabou sendo poupado. Mas se a gente for pegar Campeonato Brasileiro, até ali, a reta final de estadual e Libertadores, acho que dá para a gente dizer que o Samuel Xavier era o melhor lateral direito da temporada do futebol brasileiro, porque tem o Mike também jogando bastante. Quando eu vi o... Eu gosto, teremos essa discussão na seleção do campeonato, né? Quando eu vi a atuação do Emerson Royal contra a Colômbia, na semana passada, eu pensei, o Samuel Xavier poderia estar aí. Assim, pela régua aqui de convocação, poderia. É que seleção do Campeonato Brasileiro, eu colocaria o Mike. Pois é. Eu colocaria o Mike, mas justamente por conta disso que eu falei, assim, o Samuel, se você juntar Campeonato Brasileiro e Libertadores, aí eu acho que o Samuel Xavier teve mais atuações, assim, desequilibrantes do que o Mike, que é também, faz uma temporada incrível. Aliás, só falando em seleção brasileira, a torcida do Fluminense abraçou o Fernando Diniz ontem. Aí vai para outro assunto, né? Mas, cara, é legal dar uma olhada, assim, num cenário geral, de que o Samuel Xavier não é um delírio da torcida do Fluminense, não. É... O Em... Gente, o Emerson Royal. Ah, mas o Tottenham... Caguei para o Tottenham, pô. O Emerson Royal. Eu vi os jogos do Emerson Royal na seleção brasileira e ele não jogou. O que ele jogou lá, se esse é o nível do lateral direito do Tottenham, que eu acho que nem é titular no Tottenham, né? O Samuel Xavier deveria estar jogando no Tottenham. Então o Tottenham é uma merda. Esse é o cenário, assim, não adianta brigar com a imagem. Mas o cenário, assim, tirando, obviamente, o exagero, é interessante, né? Tipo, quem é melhor do que o Samuel Xavier? O Mike talvez tenha mais potencial também. Acho que a idade dos dois, até o Mike não é tão mais novo, assim, do que o Samuel Xavier. Não falei aqui de potencial, mas... É, o Mike tem 31. O Samuel acho que tem 32. É, 33. Então a diferença não é tão grande, assim, não. Mas o Mike talvez no Brasileirão se dedicou mais tempo, jogou mais jogos. No ano, a melhor temporada, talvez pelo segundo ano consecutivo, é de Samuel Xavier no Campeonato Brasileiro, no Futebol Brasileiro. Concorda? Discorda? Caixinha de comentário tá aqui embaixo pra você. Tamo junto, deixa o like. Até a próxima. Subi esse vídeo logo. Valeu.